Música Bom, quando eu fiz aqui o apartamento do Sérgio Gintarana, a ideia era fazer um ambiente super acolhedor, assim. O terraço virou uma grande sala, um que tem suzinha estrangeira. É aconchegante, no verão é gostoso porque ainda é pra abrir os vidros, deixar o brisa entrar. Música O inverno é gostoso porque a gente acende a lareira. O escritório é um lugar que a gente se sente super bem. O lugar mais da bagunça tem, enfim, todos os cacarecos, as coisas que durante as viagens a gente vai coletando e vai trazendo. Eu gosto de tudo porque a nossa casa tem um astral bom. Hoje tem essas coisas, amanhã tem outras, às vezes fica tudo muito apinhado. Aqui mostra o meu e do Sérginho. Aí a Ana vem e tira, aí eu coloco de novo, aí ela entra um dia que tem cheio de coisa aqui em cima, tipo, isso não estava, tipo, hoje mesmo tinha aqui em cima uma coisa que eu acabei de trazer de viagem. Já colocou aqui no canto? Tô tudo certo. Música 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 Música